O Brasil não inventou o futebol. Olha o que a gente fez com ele. Não inventou o cachorro quente. Mas se liga desde o turbinado. Não inventou a música. Mas deixou ela muito mais rica. Não inventou o grafite, o chinelo, o churrasco, a raquete, a novela, o português, né não, Machado? Isso dá um ponto, hein? Olha, nem o carnaval o Brasil inventou. Mais só? Já deu pra entender, né? A gente colocou um monte de coisa em outro nível. Subiu o sarrafo, meu irmão! Porque o brasileiro vai na sua, pega, muda, transforma, melhora. Assim como fez com o cartão. É, meu bem, a gente não inventou. Só deixou ele mais democrático, cheio de benefícios e com a nossa cara, né? Brasil? É, Alô, o cartão mais brasileiro do mundo tem o que nenhum outro cartão do mundo tem. Você, vai na sua, vai com ela. Brasil? Brasil? Obrigado.